Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, pode se assentar Por favor, adorando a Jesus, Glória a Deus, Glória, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade Pela grandeza que o Senhor, Ele me concede mais uma vez, de poder chegar a esta casa E aqui juntamente com esta igreja, adorar o nome de Jesus Eu confesso que já estava com saudades de vocês, né? Algumas vezes eu tenho sido poderosamente abençoada por esta casa Pela vida do pastor José Pedro, pastor presidente desse campo Muito obrigada sempre, minha amiga pastora Edná, que saudade A gente tem que parar com esse negócio só se ver dia de pregação, hein? Deus abençoe, continue abençoando esta casa ao nosso pastor Adriano Muito obrigada sempre pelo carinho Esse corpo de obreiro, aos nossos irmãos coordenadores dessas juventudes Esse corpo de obreiro abençoado, assim que nós chegamos Foi o obreiro Felipe, se eu não me engano, que nos recebeu com toda atenção Toda preocupação, muito obrigada Deus te retribui poderosamente, todo cuidado, amém? Estou muito feliz de estar participando pela primeira vez do REC Olha que coisa boa E eu fico muito grata ao Senhor Porque na minha juventude, a uma hora dessa eu estava lá perdida, né? Eu estava lá tentando achar a alegria que só Jesus é que poderia me oferecer E hoje, para a glória de Deus, muitos anos, Jesus tem me preservado na sua presença E me dado a alegria, a satisfação de poder viver a salvação em Cristo Jesus Então Deus continue abençoando esse projeto, esse propósito Poderosamente que o resultado seja de almas, renovo, jovens batizados no Espírito Santo Uma igreja vivada para continuar triunfante na presença do Senhor, amém? Estou na companhia sempre do meu esposo Também agora nós, eu tenho um ajudador Que é meu irmão, meu irmão Marcelo Que é meu irmão de sangue mesmo, né? Meu grande amigo É um grande amigo Hoje nós não temos mais papai e mamãe, né? Mas eles nos deixaram assim um elo muito forte de amizade, né? Eu e esse irmão somos muito apegados E ele também tem sido um colaborador para esse ministério acontecer Deus abençoe a vida do meu irmão Lucas Agostinho, né gente? Meu Deus, aquele povo te ama demais Sabe disso, né? Sempre querendo te levar lá Deus te abençoe Você e sua casa, amém? Eu quero nessa noite compartilhar um texto da palavra de Deus com você Você vai abrir a sua Bíblia, por favor Evangelho II escreveu Mateus no capítulo 26 Evangelho II escreveu Mateus capítulo 26 Se você puder, se a igreja permitir Você pode permanecer assentado mesmo Para nós fazermos a leitura da palavra Deixo aqui também um grande abraço Para o pastor André, sua esposa Talvez nesse momento ele esteja lá cultuando Mas com certeza, pastor Adriano Amanhã ele dá Olha que bênção, graças a Deus Mas eu fico imaginando ele distante Na hora do culto ele está cultuando Mas depois ele dá uma olhadinha para matar a saudade Então um grande abraço para o pastor André e toda a sua casa Diz assim o texto a partir do versículo 36 Deixa eu me afastar porque a idade vai chegando A gente vai precisando de mais estratégia Quando a gente esquece o ajudador Diz assim o texto a partir do versículo 36 Acompanhe comigo Então chegou Jesus com eles A um lugar chamado Getsemane E disse a seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto vou além orar E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se e angustiar-se muito Então lhes disse A minha alma está cheia de tristeza até a morte Ficai aqui e vigiai comigo E indo um pouco adiante Prostrou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu pai, se é possível Passa de mim esse cálice Todavia não seja como eu quero Mas como tu queres E voltando para os seus discípulos Deus achou-os adormecidos E disse a Pedro Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo Vigiai e orai Para que não entreis em tentação Na verdade o espírito está pronto Mas a carne é fraca Curve a sua cabeça por favor Senhor eu quero te louvar Bem dizer o teu nome E te glorificar esta noite A tua igreja já tem te adorado Já tem entrado na tua presença com louvores E agora é o momento da tua palavra Eu não me canso de declarar Que eu me comparo, Senhor Ao vaso de barro Em que o Senhor decidiu Depositar os teus tesouros A palavra é tua O poder e a autoridade são céus Tu és o Senhor da casa E dos homens e de tudo Eu te peço, Senhor Ajuda-me e fica comigo Na ministração dessa palavra Amigo Espírito Santo E toda honra Toda glória Todo louvor E toda adoração Seja dada a ti esta noite É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém? Nós conhecemos o texto E nós sabemos bem Que esses são os últimos minutos As horas finais Que antecedem o momento Do início do martírio E da crucificação E você sabe que durante o período Em que Jesus Ele inicia Desde o período Em que ele inicia O seu ministério Ele tem a preocupação A direção da parte do pai Também podemos dizer assim De chamar outros Para que cooperem com ele Nesta hora E quando eu leio O evangelho de Lucas No capítulo 10 Eu vou encontrar Lucas relatando Que Jesus Ele tinha Outros discípulos Ele vai dizer Capítulo 10 Versículo 1 Ele vai falar Sobre alguns discípulos A mais Que tem-se até Uma dúvida Se eram 70 Ou se eram 72 Mas esse número É por questão De ideias tradicionais Por algumas tradições Mas ele não tinha Só aquele número De 70 Ou 72 Ele ainda tinha Um grupo mais peculiar Que era o grupo dos 12 Aquele que Estava com ele Em todos os momentos E dentro desse grupo Dos 12 Ele também tinha Os três mais próximos Os três mais íntimos E nesse momento Em que ele vai Vivenciar Os últimos minutos Ele depois De orientações Depois do lava-pés Depois da ceia Depois das últimas Instruções E até mesmo Depois de indicar O traidor Ou falar A respeito Da traição A Bíblia Me diz Que Jesus Então Ele sai Agora Com 11 Discípulos E ele vai Em direção Ao jardim Do Getsemane O lugar Da prensa De azeite Provavelmente Um lugar Fechado Mas Diz João No capítulo 18 Que não é a primeira Vez Que ele vai A esse lugar Os discípulos Já estiveram com ele Outras vezes Também Para orar ali E é muito interessante Que nesse momento Jesus chega Com os 11 Os 70 Ou 72 Não participaram Nem no lava-pés Nem das ceia Mas Agora ele chega Aleluia No sopé Do monte Das oliveiras Quando ele vai Entrar no jardim Ele deixa Aleluia Logo na entrada Oito Ele deixa Os oito Lá E ele diz Para esses oito Que estão Ficando Ali naquele lugar Ele diz Ficai-vos Aqui Assentai-vos Aqui Porque eu vou Ali Orar Ele só diz Isso Para esses oito Para os 70 Antes de sair Ele não disse Nada Para esses oito Ele vai dizer Logo na entrada Do orto Sentai-vos Porque eu vou Ali Para poder Orar E ele caminha Um pouco Mais além Com os outros Três discípulos Não é a primeira Vez que ele tem Um momento Mais íntimo Com esses três Ele já teve Outros momentos Em que apenas Os três O acompanhou Só que Aleluia Agora Para esses três Quando ele está No caminho Ele começa A revelar O que ele não Revelou Para os 70 E que ele também Não revelou Para os oito Esse texto Que faz essa divisão Como se houvessem Níveis de intimidade Porque essa noite Jesus quer falar Conosco A respeito De intimidade E aproximação Olha só João Apenas Mateus E Marcos Trazem essa ideia De 70 Que não vão De oito Que ficam Na porta Do outro E três Que acompanham Jesus Mais além Quando eu leio João e Lucas Eles dão Uma ideia Geral Como se todos Estivessem juntos Ouvindo Jesus Mas eu quero usar O texto de Mateus Que vai me dizer Que então 70 Não vão Ele vai Com 11 Porque um Já se entregou A rebelião Da alma Ele vai Com 11 11 Ficam Na entrada Do orto E três Acompanham É interessante Que 70 Não foram Mas quando você Lê na Bíblia Eles são Discípulos Eles não Deixam De ser discípulos Só porque Não participam Aleluia De alguns Momentos Particulares De Jesus Jesus Os convidou Também Para a obra Foi Jesus Que os chamou Para ser Representantes Seus Aleluia De cidade Em cidade De aldeia Em aldeia Jesus Lhes deu Também Autoridade Para expelir Demônios Para curar Enfermidades Jesus Lhes deu Autoridade Mas para entrar No momento Do orto Ele sai Com 11 Mas desses 11 Eles deixam Oito Assentado Na porta Interessante Que para esses Oito Que ficam Na entrada De porta Ele só diz Assim Assentai-vos Aí E espera ali Que eu vou orar Percebeu Tem oito Aleluia Que o texto Vai dizer São discípulos Foram chamados Foram escolhidos Mas há um limite Para essa intimidade Então para esses Fica aqui Mas nem por isso Vão deixar de ser discípulos Olha Eles não rodam Eles não sapateiam Eles não falam língua estranha Eles não Aleluia Participam desse movimento Todo Tem que gostar O que a gente gosta Mas afinal de contas Então o que eles são? Isso aí é com Deus Porque chamado Eles foram Porque convocados Por Deus Eles foram Eles também São discípulos Olha o texto Que diz Então Chegando Jesus Com eles A um lugar Chamado De 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 Enquanto eu vou ali orar, ah, e eles ficaram lá sentados aguardando, ele começa a caminhar com os três, e com os três ele começa a dizer, a minha alma está terrivelmente angustiada até a morte, ele só conta para aqueles três, que ele está com a alma doída, dolorida, que as dores da morte, os ferrões da morte agora estão vindo contra ele, e quando ele conta isso, só para os três, ele vai dizer para vocês, então vocês vigiem comigo, estáis em vigilância, aleluia, aleluia, estáis vigilante e orando juntamente comigo, vigiai comigo, ficai aqui e vigiai comigo, e ele vai um pouco mais adiante. E aí irmã, onde você quer chegar? Eu quero falar sobre níveis de intimidade, eu quero falar que, dependendo do nível de intimidade, nós vamos ouvir, nós vamos viver, nós vamos receber, e nós vamos presenciar coisas que outros, que outros, que não tem um nível tão profundo, não receberão, não verão, não sentirão, não experimentarão, mas nem por isso eles deixam de ser discípulos, nem por isso eles deixam de ser escolhidos. O texto me diz, e é bem claro, vocês fiquem aqui, que eu vou ali orar, simplesmente uma ordem, Jesus só diz para eles, ó, ficai aqui, eu vou ali rapidinho, assentai-vos aqui, que eu vou ali orar. Já percebeu? Que para eles, Jesus só dá uma ordem, não exige nada. Jesus só dá uma ordem, não exige nada, só fica aqui, não exige nada, mas também não revela nada além do necessário. Se Jesus não exige nada, também não revela nada além do necessário. Você pode dizer isso para o teu irmão? Se Jesus não te exige muito, também não te revela além do necessário. Se você não se sente tão exigido pelo mestre, então você vai viver o básico, você vai viver o normal, Você vai viver o comum, porque para quem ele não exige nada, ou de quem ele não exige nada, Ele também revela só o necessário. Eu quero que você segure por favor a mão do teu irmão, e pergunta para ele, Tu quer só o necessário ou quer o extraordinário? Se preocupa não, não quer buscar batismo com o Espírito Santo, nem por isso vai deixar de ser discípulo. Não quero buscar poder, não tem problema, nem por isso vai deixar de ser discípulo. Eu não quero esse negócio de movimento, de marchar, falar língua estranha, eu não quero isso, não tem problema não. Pode ficar aí quietinho, adorando, tranquilo, na sua não tem problema, mas também se contente com o necessário. Se contente com o básico, porque de quem ele não exige nada, ele só oferece o necessário. Eu quero que de novo você segure a mão desse jovem, e pergunte de novo para ele, Que é o necessário ou desejo extraordinário? Fica aí, sem nenhuma exigência, mas também sem maiores explicações. Fica aí, mas com os três que ele caminha um pouco mais adiante, ele começa a descortinar a alma. Ele conta para eles o que não contou, nem para os setenta, nem para os oito. Mas também exige deles o que ele não exigiu dos outros. E essa é a questão, vem comigo, eu vou ser rápida. A palavra hoje é muito direta, a calaçai de rébia. Você imagine Pedro mais uma vez, porque no monte da transfiguração, estavam os três lá. Só eles viram, céu aberto, nuvem descendo, Moisés e Elias palestrando, só eles viram. Na casa de Jairo, Marcos capítulo 5, só eles entraram no quarto em que a menina estava para ver o milagre. Só eles, só para eles foi revelado coisas extraordinárias. E para eles agora, Jesus diz o seguinte, olha, vem comigo e eu vou contar para vocês o que eu não contei para ninguém. Mas também vou exigir de vocês o que eu não exigi dos outros. Para os que estão sentados na porta, para quem está sentado na porta, fica só sentadinho ali, que eu vou ali e já volto. Sem nenhuma exigência e sem muita explicação. Mas para quem está mais íntimo, ah, como está minha alma. Vigiai comigo enquanto eu vou ali orar. Está percebendo, ele conta o que não contou para os outros, mas também exige o que não exigiu dos outros. Pergunta para o teu irmão, ainda quer intimidade? Porque a gente quer intimidade, a gente só não quer assumir as exigências dessa intimidade. A gente quer aproximação, a gente só não quer as exigências que essa aproximação carrega. Aí eu começo a entender que Jesus exige coisas de algum que não exige de outro. E tem gente que fica aborrecido, o outro faz, o outro fala, o outro se comporta. E Jesus está dizendo, mas você é íntimo. E com o íntimo é diferente. Gente, eu vou revelar o que eu não revelo para os outros, mas também vou te exigir o que eu não exigi dos outros. Porque a intimidade, ela necessariamente precisa gerar responsabilidade. Quanto mais próximo, maior a responsabilidade. Quanto mais íntimo, maior a responsabilidade. Olha o que Jesus está dizendo aqui essa noite, perguntando para nós. Estão dispostos a assumir as responsabilidades de uma intimidade maior comigo? E tem hora que a gente filha, eu quero o mesmo poder que ele tem. Eu quero a mesma graça que ele tem. Jesus está perguntando, está disposto a assumir as mesmas responsabilidades que ele assume? Está disposto a cumprir as mesmas exigências que eu faço para ele? Está disposto a vivenciar as mesmas renúncias que ele vive só para ter o que tem? E tem coisa que para você não cabe mais. Diga isso para o teu amigo. Tem coisa que para você não cabe mais. Porque você é próximo demais para esse tipo de comportamento. Alamanto, que levai, Gerber. Tem coisa que já passou, porque tu já sente poder. Tu já fala em línguas, tem autoridade do Espírito Santo. Tu já tem a graça do alto, então não me leve a mão não. Não fique se comportando como fosse os oitos da porta do jardim. Tu já foi levado para o nível mais profundo. Então se comporte ao nível da responsabilidade que já foi derramado sobre você. Eu quero a intimidade, mas eu quero a vida dos oito. A intimidade dos três, mas o comportamento dos oito. Senhor, por que ela pode vestir ou não posso? Porque a tua intimidade é mais profunda. Senhor, por que ela pode tocar de companheiro, de namorado, todo dia e tu não fala nada? Porque a tua intimidade é mais profunda. Senhor, por que ela pode faltar culto, ir para o shopping, ninguém reclama, ninguém chama atenção. Mas eu, quando eu boto um pezinho fora dali, do líder falo, o outro reclama. Por que? Jesus está dizendo, porque a tua intimidade é maior. E se é intimidade, aleluia, a cobrança também é maior. Segura a mão do teu amigo, por favor. Diga para ele, ele só exige. De quem ele quer levar mais além. Ele só exige. De quem ele quer levar no mais profundo. Ele só exige. De quem ele tem algo especial. Cadê você? Cadê você? Que não abre mão das exigências, porque também não abre mão de um relacionamento mais profundo. Exige. A gente quer o poder, mas não quer as responsabilidades que acompanham esse poder que a gente deseja. A gente quer um encontro como esse. E eu acredito que muitos de vocês vêm mesmo para se encher. Para sair daqui carregado. Para quê, irmão? Para tropeçar no primeiro obstáculo do caminho? Não. Para ser exemplo para oito que ainda não conseguiram chegar ao nível de intimidade que vocês já chegaram. Eu anotei um negócio aqui e eu quero compartilhar com você. Não queira se igualar em atitude, comportamento, posicionamento e escolha com os demais. Ó. Porque você foi chamado para uma intimidade muito maior. Então, por causa dessa intimidade, não fica olhando para o outro e botando a vida do outro como parâmetro para aquilo que Deus tem contigo. Deixe o oito porque ele é discípulo. Mas você é discípulo de profundidade. Você é discípulo de relacionamento. Ó. Mas tem algumas coisas nesse texto que eu ainda quero compartilhar com você. E é muito lindo porque eu conversava com o meu esposo há poucos dias a respeito de Davi indo buscar a arca, né? Para levar a arca para Jerusalém. Você já parou para perceber que quando os filisteus mandam a arca, eles mandam em carro de boi? Já percebeu? Eles botam a arca numa carroça puxada por vaca. Enxota e diz, se achar o caminho, esse era o problema. E não é que a arca não cai. Mas quando Davi cria uma situação e bota a arca em cima de carro de boi, Deus não aceita. Porque Deus aceita ignorância de ignorante. Mas quem conhece a verdade, Deus não aceita. Deus até aceita a arca carregada no carro de boi. Gente ignorante que não tem conhecimento. Mas você não, Davi. Eles podem até mandar a arca num carro de boi. Mas você, eu quero no ombro dos levitas. Porque você conhece a verdade. Sabe o que é isso? Deus exige mais de quem tem conhecimento e mais profundidade do relacionamento com ele. Então a gente precisa entender que se a gente roda no poder, se a gente sente a graça. Se a gente é cheio da graça, da misericórdia. A exigência sobre nós é muito maior. Só que o que acontece no texto, Lucas? Ele diz pra eles, ó, vocês são os íntimos. Contei pra vocês o que não contei pra ninguém. Fica aí, vigia. Fica atento. Que eu vou ali rapidinho orar e já volto. Quando ele volta, eles estão dormindo. Cansados. Fadigados da noite. E quando Jesus chega, ele fala pra Pedro, mas também envolve os outros dois que estão com ele. Ele diz, mas Pedro, você acabou de falar. Que guerrearia, entregaria a sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes intimidade gera um pouco de soberba. A gente acha que por ser íntimo, a gente é melhor do que alguém. A gente acha que por ser íntimo, gera um orgulho. Meu Deus, eu sou o vaso. Tu não é nada. Esse texto deixa muito claro que quem é íntimo também tem as mesmas, aleluia, as mesmas fraquezas que qualquer um vai ter. Jesus está dizendo pra Pedro, mas você estava tão orgulhoso, dizendo que você era o tal, que você entraria comigo na batalha. Até você dormiu, rapaz, acorda. Até você dormiu. Ó, e esse texto é maravilhoso, porque ele vai dizer assim, ó, pra nós. Que a gente não deve se ensoberbecer por nossa intimidade, porque nós somos tão vulneráveis quanto qualquer outro discípulo. O fato de você ter mais intimidade, não te isenta de fraqueza, apenas te dá mais resistência. Você é mais resistente por cada intimidade, mas não é imune. E Jesus está dizendo, vocês são íntimos, mas olha só, tem uma capacidade de resistência maior, mas não estão imune. Dormiram, apagaram. Sinceramente, parece até que tudo começa a acabar aqui. Por quê? Porque é íntimo e dormiu. Porque é íntimo e não pôde cumprir a exigência. Porque é íntimo e não conseguiu ficar acordado. Mas, o amor de Jesus. A graça de Jesus. A bondade de Jesus. O amor infinito do mestre se manifesta. E ele antes ainda diz assim, ó. Vigiai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é? Fraca. Espírito aí não é espírito de Deus. É o espírito do homem. Sede da inteligência. Sede da intimidade com Deus. Aleluia. A parte que recebe a graça. A parte do intelecto, da vontade, do sentimento. A parte moral. O espírito tem que botar ponto. Mas essa carne é fraca. A estrutura do homem é uma estrutura que é toda hora impulsionada pelo pecado. O espírito está pronto. E Paulo vai dizer isso. E talvez alguém ouvindo isso entenda do que eu vou falar. Porque Paulo vai dizer assim no capítulo 7 aos Romanos. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Se eu quero fazer o bem e não consigo, já não sou eu que faço. Mas é o mal, o pecado que habita em mim. Ó. Olha o que Jesus está dizendo. Eu sei. Eu sei que na tua alma tu quer ficar comigo. Mas o teu corpo às vezes pede ao contrário. Eu sei. Eu sei. Eu sei que a tua alma não quer pecar. Eu sei que no teu espírito você não quer falhar. Eu sei que no teu espírito você não quer se afastar. Eu sei que no teu espírito você não quer desviar. Eu sei que no teu espírito você queria orar mais. Eu sei que no teu espírito você queria ter mais intimidade. Eu sei que no teu espírito, ô aleluia. Você queria uma aproximação maior. Eu sei. Eu sei. Eu entendo. E na verdade a carne é flaca. Mas eu tenho poder para fortalecer a tua carne. E fazer a tua carne responder ao espírito. E você viver a plenitude daquilo que eu tenho para você. Vamos terminar? Ó. Tem uns que não vão nem participar. São os 72. Estão longe. Tem outros que vão chegar mais perto. Vai para a porta do outro. Mas para esse que são discípulos. Não se exige nada. Mas também não se revela mais do que necessário. Para os três que são mais íntimos. Ó. Exigências. Por conta da responsabilidade assumida. E agora. Até quem era mais íntimo dormiu. Eu entendo Jesus dizendo. Levanta porque chegou a hora. E vocês vão dar continuidade àquilo que eu comecei. Apesar da tua fraqueza. Apesar do teu tropeço. Apesar da tua limitação. Essa obra que eu tenho contigo ainda está de pé. Levanta Pedro. Porque essa obra ainda está de pé. Acorda Tiago. Porque essa obra ainda está de pé. Acorda João. Porque eu te escolhi. Eu te separei. E não é uma fraqueza tua. Que vai anular um propósito na tua vida. Levanta. Porque uma grande obra vai começar. E eu preciso que vocês estejam de pé. Segure a mão do teu companheiro. E a gente vai partindo para o final. Diga para ele. Acorda. Desperta. Se anima meu irmão. A tua fraqueza. Não anula os propósitos de Deus contigo. Ele está dizendo. Levanta-se. Diga para o teu irmão. Levanta-te. Levanta-te. Caiu, levanta. Tropeçou, levanta. Errou, acerta. Porque Deus está dizendo. Eu não abro mão. Eu te chamei. Eu te escolhi. Desde o ventre da tua mãe. Quando eu te chamei. Já te conhecia. Quando eu coloquei teu nome no livro da vida. Eu já sabia quem tu era. Pode levantar. Porque uma obra começa agora. E apesar das tuas limitações. Eu não abro mão. Daquilo que eu projetei. Para você. Acorda. Jesus poderia ter dito. Então fica para aí. Já que é tão íntimo. E não vem junto. Fica para aí. Jesus não diz isso. Pastor Pedro. Ele diz. Vamos embora. Minha filha. Eu conheço a fraqueza de vocês. Mas fui eu que chamei. Então se posicione. Porque tem obra por acontecer. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixou de sentir a presença. Por quê? Por causa de um tropeço. Confesse e deixe. Volta a ser renovado no relacionamento. Deixou de sentir a graça. Por quê? Por um tropeço. Jesus está dizendo. Trata de se levantar. Trata de se reerguer. Porque o teu tropeço não anulou. O propósito que eu tenho contigo. Eu fortaleço o teu espírito. Eu restaura a tua alma. Eu fortaleço o teu corpo. Há uma obra por acontecer. E não abro mão de ti. Intimidade. Eu já vou partindo por final. Porque pode ser que haja alguém aqui. Que na cabeça dele ele diz. Poxa. Eu vacilei e perdi a intimidade. Eu tropecei. E eu perdi o direito. De estar no lugar mais íntimo. Do jardim com Jesus. E Jesus está dizendo. Ergue-te. Levanta-te. Posiciona-te. Porque eu te levo de volta. Me revelo de novo. Te renovo outra vez. Trabalho na tua vida mais uma vez. Eu vou trabalhar. Olha. Acala a mão. Tu quer levar. Segura a mão do teu companheiro. E diz. É tempo de se levantar. A porta da intimidade está aberta para você mais uma vez. A porta da intimidade. Acala a cérebro. A porta da intimidade está aberta mais uma vez. O Salvador está dizendo. Pode entrar. O Salvador está dizendo. Pode se apresentar. O Salvador está dizendo. Está perdoado. Eu tenho obra contigo. Pode entrar para um relacionamento mais profundo. Se tu quiseres assumir as consequências desse relacionamento. Eu quero que você fique de pé. Oh. 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 Aleluia. Aleluia. Porque Jesus quer renovar relacionamentos aqui. Aleluias. Porque Jesus quer renovar comunhão aqui. Você pode escolher um amigo ou uma amiga e ficar abraçado com ele? Há quanto tempo você não sente a presença de Jesus? Há quanto tempo você não ouve a sua voz? Há quanto tempo você não entra naquele lugar de encontro mais íntimo? Para falar com Deus? O que ocupou esse lugar? O que ocupou esse lugar? O que ocupou esse lugar? Jesus essa noite está dizendo. A porta da intimidade está aberta, meu filho. A porta da intimidade está aberta, minha filha. Oh. Aleluia. Já foi cantada essa noite. Deixa o céu descer. E eu vou pedir para o Espírito reacender. Para o Espírito renovar. Porque apesar das tuas manhas, da tua pirraça. Apesar da tua desobediência ao Senhor essa noite dizendo. Eu te escolhi. Eu te desperto. Eu te acordo. Eu tenho propósito contigo. Fecha os teus olhos que você vai orar. Você é chamado para o grupo dos três. E Jesus está dizendo. A porta da intimidade está aberta de novo. Vem para cá. Deixa o céu te acender. Deixa eu renovar a minha presença dentro de você. Deixa eu te usar de novo. Você não profetizava. Você falava em línguas. Você marchava debaixo da minha graça. Um tropeço te apagou. Não, não. Eu anulo a força desse tropeço. Eu renovo a tua alma e o teu coração. Eu te coloco de pé novamente. Porque tem uma obra por acontecer. Oh Espírito maravilhoso. Eu criei por isso falei. E tu me falava sobre renovação de relacionamento. A cala a sérvia. Gente que está na porta do orto. Quando foi chamado para o lugar mais particular do orto. Gente que está na porta. Mas na porta não é o seu lugar. O seu lugar é no lugar mais íntimo. Mais próximo. Essa noite Espírito Santo. Eu te peço pela força da tua palavra. E pelo poder da tua presença. Queima esse coração de novo. Queima esse coração mais uma vez. Ora venha Espírito Santo. Ora venha Espírito Santo. Ora venha Espírito Santo. Acordar o dormente. Ora venha Espírito Santo. Despertar o disperso. Ora venha Espírito Santo. Conduzir de volta. Ao lugar mais íntimo. Distraído. Queima na alma o teu fogo. Alamanto. Elevado. Elevado. Calavácio. Alvinácio. Calacérvia. Calavácio. Calamanto. Elevado. Isso venha. Eu tenho certeza que a mente de alguém já começou a ser mudada. Eu tenho certeza que o coração de alguém já voltou a ser incendiado. Ora venha Espírito Santo. Ora venha Espírito de Deus. E renova esse moço. E acorda essa moça. E desperta esse homem. E acorda esta mulher. Porque o lugar deles é lugar de intimidade. A calavácio. Reaquece. 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 Renova. Se quiser batizar, batiza. Renova os dons de moços e moças que estão aqui. Resta calavão. Renova os dons de moços e moças que estão aqui. Vai ter gente que essa madrugada vai ser incomodado de novo. Vai ser incomodado mais uma vez. Vai ser convocado pelo nome. Vai entrar na intimidade. E voltar a ter o relacionamento que já tiveram dia. Porque tu falava sobre renovação de relacionamento. Faz entender-nos, Senhor. Faz entender-nos, Senhor. Faz entender-nos que proximidade. Elas geram responsabilidades e exigências. Que não são nada diante da grandeza de poder te sentir. Diante da grandeza de poder carregar a sua glória. Diante da grandeza de ser representante seu. Cheiro suave do Senhor no meio dessa terra. Leva de volta essa moça para o lugar do encontro. Leva de novo esse moço. E opera a tua obra, Senhor. Na vida deles, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Eu quero terminar. Terminar dizendo que você pode ter até tropeçado. Você pode ter até caído. Você pode ter até falhado. Mas Cristo está dizendo. Acorda. E se posiciona de novo. Porque a obra na tua vida não está morta. Se posicione de novo. Porque eu ainda tenho um negócio contigo. E eu quero perguntar. Se tem alguém que quer voltar para Jesus essa noite. Você já sentiu o cheiro de Jesus? Eu estou vendo Deus mover a vida de alguém. Alain Jeb, cala a blácia. Eu estou vendo Deus trabalhar na vida de alguém profundamente. E Jesus está perguntando para você. E está te convidando. Não quer voltar hoje. Para o meu seio. Para os meus braços. Jesus, tu já conhece a minha voz. Tu conhece a minha presença. Você não quer voltar hoje. Tem alguém aqui que deseja voltar para Jesus essa noite. Se tiver, sai do teu lugar e vem para cá correndo. Rápido. Porque a porta de renovação do relacionamento está aberta. Não tem ninguém que deseja aceitar, voltar para Jesus. Não tem ninguém que queira voltar. Tem alguém que queira aceitar Jesus como seu salvador. Se tiver, sai do teu lugar e vem para cá. Corre. Vem para a presença. Renovação de relacionamento. Renovação de intimidade com Deus. Volta para o jardim. Volta para o jardim. Volta para o jardim. Volta para o jardim. Volta. Volta. Está faltando gente. Está faltando gente. Está faltando gente A porta do jardim está aberta E Jesus está te convidando Pode entrar Eu sempre conheci a tua fraqueza Eu sempre conheci as tuas limitações Mas eu te amo acima das tuas limitações E eu te convido Volta para o jardim porque eu te renovo Volta para o jardim Porque eu te fortaleço Volta para o jardim porque eu recomeço contigo Jesus está chamando gente de volta Eu vou esperar mais um pouco Que ainda tem gente Enquanto isso você que está na igreja Que está só na porta do orto Entra Enquanto isso você que está só na porta do orto Entra E Jesus continua trazendo gente para dentro do jardim E Jesus continua trazendo gente para dentro do jardim E Jesus é que ele é manto, ele é vai Aleluia E Jesus continua trazendo gente para dentro do jardim E Jesus continua trazendo gente para dentro do jardim E Jesus Цент motivate E ele é um desacus as asso oh E ele é um desacus Deus Jesus continua dizendo a porta está aberta volta para dentro do jardim eu ainda vou te esperar tem gente aqui chorando, sentindo Deus já de novo porque Jesus pode renovar você agora porque Jesus pode renovar você agora você pode voltar a falar em línguas com Jesus agora cadê você? nós vamos terminar ainda dá para dar a mão seu irmão? eu ainda vou te esperar Jesus está dizendo que é hoje, não é amanhã ele convida porque você já conhece o caminho quem foi ao jardim uma vez já sabe o caminho eu vou te aguardar você está de mão dada com seu irmão a igreja eu vou deixar para o pastor eu vou orar ainda vou esperar porque ainda tem gente aqui que precisa voltar para o jardim vem correndo vem correndo vem correndo a porta está aberta Jesus está te convidando pode chegar pode entrar vem do jeito que está é que ele é morto ele é voio a graça de Deus está aqui o poder de Deus está aqui o pastor vai orar por eles ainda tem vaga hein aproveita que a porta do jardim está aberta hoje mas eu pedi que você desce ao seu irmão desce a mão ao seu irmão porque eu vou orar pela igreja pode trazer irmão vai trazendo vai trazendo deixa chegar deixa chegar pode vir porque quem sabe você está na porta do orto e tem gente que não é da porta é do interior você está de mão dada aí com teu irmão diz para ele talvez você seja do interior do orto do lugar mais íntimo se tu é da porta fique tranquilo mas se você só está na porta e o teu lugar é o mais íntimo Jesus vai te pegar agora ai no pinés se acalasse fecha os teus olhos e começa a adorar perto dele porque quem é do lugar mais profundo e está na porta aleluia vai entrar agora alamando que levai de um ai que me calabra quem está na porta e o lugar não é na porta vai entrar agora você está sendo convidado a voltar e a entrar no nível muito mais profundo de intimidade com Deus adore 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 com teu irmão Jesus está dizendo volta pra cá está tão distante porque porque eu quero falar contigo eu quero te revelar o que eu não revelo pra ninguém eu quero te levar pra intimidade vem pra cá eu preciso de profetas e profetisas tu és a minha boca na terra tu és o meu representante volta que sejam quebradas todas as barreiras espirituais que sejam agora rompidas todas as barreiras espirituais toda acusação satânica aleluia que é usada pra te impedir de entrar aleluia na poderosa presença seja rompida agora e você sinta de novo o renovo do espírito sobre a tua alma o renovo do espírito sobre o teu coração volta seja tocado restaurado para viver tudo que Deus tem pra você eu quero falar com os nossos amigos internautas esse povo que está em casa participando e cultuando conosco você está aqui você está conosco e Jesus está te convidando a voltar novamente para o jardim Alá e Jérvia Jesus está dizendo pode voltar que eu te aceito a porta está aberta meu filho pode entrar daí de onde você está assistindo e participando dessa transmissão eu faço apelo para a tua vida e Jesus está dizendo entra de novo volte para Jesus aí nos assistindo entregue a sua vida para Jesus essa noite porque a porta do relacionamento com Deus está aberta e Jesus está dizendo seja bem-vindo meu filho eu te recebo eu te aceito eu te transformo eu te renovo eu te coloco novamente aceite de pé aceite também a Jesus e volte para Jesus para quem fica eu já me despeço guarde uma coisa intimidade gera algumas exigências tem coisa que nunca mais vai caber para você tem coisa que nunca mais vai caber para você mas também tem coisas que você vai ouvir e outros não ouvirão seja íntimo e Deus te abençoe estende sua mão para cá oh Deus oh Deus aqui tem gente que nunca esqueceu de ti aqui tem filho que nunca esqueceu de ti aqui tem gente que por mais que tivesse andado por lugares sombrinhos nunca esqueceu da tua presença e é por isso que eles estão aqui eles estão aqui porque a alma gritava pelo Senhor eles estão aqui porque o coração batia pelo Senhor e uma palavra o Senhor libera para ele hoje já estão perdoados todos os seus pecados o sangue de Jesus que os purifica de todo pecado esse sangue já foi liberado para perdão e que seja registrada a reconciliação recebe-os de volta no teu jardim e glorifica o teu nome na vida deles em nome de Jesus a igreja aplauda o Senhor e não lente nem de Deus que seja